E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Tenho que dormir que amanhã é passeio. Passeio? csgo.net, cupom CALVO, 30% de bônus, 150 dólar que a gente vai depositar aqui para ele com os 30% de bônus, vai para 195 dólar. Boa sorte, meu lindo! Seu pagamento foi feito com sucesso. 195 dólares. Irmão, aqui o bagulho é o seguinte. 5 dólar, 1.35. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. Ah, nem fuder, hein? Eu estou tentando esquipar a red, eu estou esquipando o green aí. Na hora que eu vou para o bagulho true. 1, 2, 3, 11, 12. Ah, olha aí. Ah, provébile 998, velho. Eu vou ficar só nas skins de 5 dólar. De 5 em 5 dólar, a galinha enche o papo, né? Enquanto eu não conseguir esquipar 50 red aqui, eu vou continuar. Estou nem vendo. 3, 4, 5, 29, 30. Não paga essa glock, não. 31 não paga, não. 32 não paga, não. 33 não paga, não. 34 não paga, não. 35 não paga, não. 36 não paga, não. 47, 48, 49, 50. É isso. Aqui é assim. Fé! 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 Olha, 89, velho. Por que não 99? Ai, 69, porra. De novo. Paga o 9 antes do outro 9. Vai no 7%, Saúlinho, porra. Mas 7% tem que ser uma chapuletada braba, hein? Mano, eu estou sentindo que ela está querendo pagar, velho. Ela só está com timidez. Cucre, você sabia que você é a faca mais bonita atualmente do CS? Que você deveria ser, inclusive, mais valorizada. Eu acho que você deveria ser mais valorizada, cucrisada. Mano, já foi umas 4 vezes que veio algum número e depois o 9. Que a gente só precisava que o primeiro número fosse outro 9. É só isso que a gente precisava. Ah! Pagou! Caralho! Pugamos a porra toda, irmão. Como assim? O bagulho pagou mesmo, não tá no... Cheitamos! Cheitamos! Porra! Vamos cheitar, caralho. O bagulho é cheitar mesmo. O bagulho pagou sem pagar. Coisa boa. Eu ia ficar puto se tivesse parado no verde e desse red. Agora, eu não estou nem um pouco puto parando no red dando green. Eu estou tranquilão. Pode manter esse bug aí, velho. Sem problema algum. Ai, que foda, guys. Provébile Fair 996. Porque o que realmente vale é o Provébile Fair. A animação é só uma animação mesmo. Aquela animação em questão está bugada. Mas, foda-se. O Provébile Fair foi green. Coisa linda. CS igual ponto net, cupom calvo. Será que dá para buscar uma luva com esse 50 doll agora? Um. Tá de brincadeira. Ah, para que eu fico querendo esquipar a red, irmão? Esse bagulho de esquipar a red é coisa do passado. Agora nós temos que esquipar a red, velho. Qual é a chance de vir outro green assim, seguido? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Luva. Ai, a gente não vai ter muitas tentativas, mas eu vou sonhar. Fé. A primeira não veio. A segunda também não veio. A terceira também não veio. Ai, vai ser no coração, velho. 14, agora é o tiro, mano. 12% e fé. Não veio. Pela animação, eu já sei que não veio, não. É. 36. É, tá bom para caralho. Eu não vou reclamar, não. Vamos ver quanto que 150 doll virou, né? Caralho. Caralho, esse provébile ferro que a gente pegou na caixa grátis Legendary. 9,994. Caralho. Na caixa gratuita. Não, essa daqui eu vou pegar para ele. As caixas grátis deu bom para caralho. Mano, já chegou boa parte dos itens que a gente ganhou para ele aqui. Só falta chegar essa Tech Nine aqui de 10 real. Vamos ver quanto que a gente profitou na conta dele depositando 150 doll. Olha, ele não tinha nenhuma skin, agora tem 31 mais 2.274. 420 dólares. Depositamos 150 doll para ele. 150 usando o cupom calvo foi para 195. Que virou 420 dólares. Bom para a porra. Mano, e vamos ver como é que está essa faca dele lá dentro do jogo. Olha, ela não está com muito azul, mas ela tem seu valor, velho. Só por ser uma cucre já é legal para caralho. Aí, homem. Deixa eu ver quando bate o sol no playside se fica pelo menos um pouco dourado. Ah, fica. Pô, interessante. Ponta do míssel Blue Jam. Esse pattern vocês conheciam? Rúdio, eu espero que você esteja 100% feliz, meu querido, com esse profit que tenemos em sua conta. csgo.net, cupom calvo. Depositando no csgo.net usando o cupom calvo você participa de sorteios diários, o sorteio especial, sorteio mensal. Inclusive, esse sorteio especial que está rolando nesse exato momento aí para todos vocês, é o sorteio especial de uma Alp Medusa, que vai ser finalizado no dia 30 do 6. Para quem depositar do dia 10 até o dia 30, participa do sorteio especial dessa Medusa. É óbvio, cada dólar depositado usando o cupom calvo é uma chance de ganhar. Então tem que usar o cupom calvo no csgo.net. Mas aí, aqui o Saulinho também faz um sorteio por você ter usado o meu cupom. Você podia ter escolhido qualquer outro cupom. Se você usou o cupom do Saulinho, você tem essa vantagem de participar dos sorteios também. Além do sorteio da Alp Medusa, você pode participar do sorteio diário. Todo dia é uma skin diferente. Hoje é SM9, amanhã vai ser uma Butterfly, depois de amanhã uma Carambit, depois uma outra Butterfly, depois Carambit. Todo dia um sorteio diferente. Inclusive, estamos quase batendo um milhão de reais em skins de outubro do ano passado até o dia 2 do 7. Quase um milhão de reais sorteados em skins só de sorteio diário. Tem o sorteio mensal da Kawhi ou de Lotus mais a Glock Emerald, mais 10 facas Gama Doppler, 95 mil reais. Que é o sorteio mensal do mês de junho. Saulinho, já tem sorteio pro mês que vem? Já bolamos também o sorteio do mês que vem. O sorteio do mês que vem vai ser uma Alpidra do Deserto, uma Desertigo Fennec, 14 facas Tiger Tooth, uma Luva Ômega e uma Taquifelino. Na conta aqui do Rúdio, a gente forrou o mundo. O menino ficou feliz. Valeu, chat. Tô felizão. Tô mil por cento feliz. Você é foda, Saulinho. Tá linda. Tá linda demais. O que importa, na verdade, é isso aqui. Um inscrito feliz pra caralho. E é isso. 10sigol.net Tô bom no carro. É nóis. Tchau. 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 Tchau.